E aí, Lucas Louco? MC Lá! E aí, ladrão? É nóis novamente Hoje eu... Hoje eu estou no horário de verão E eu tô no Mandelão É o Lá e o Lucas Louco mudando o time do seu dia Acorda, bundão! E aí, Lucas Louco? Quem diria? Nós o Mandelão É, Bumbô! Ó, Bumbô! Ó, Bumbô! Tá na hora, Bumbô! Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá na hora, Bumbô! Tá chegando a hora Tá chegando a hora Acorda, bundão! Tá chegando a hora Tá chegando a hora Cola e Lucas Louco Você nunca perde a hora Tá chegando a hora, tá chegando a hora Com lã e lucas louco, cê nunca perde a hora Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis, bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis, bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Tchitá, 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 vai com o bumbum É o Lai e o Lucas louco mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia, boa noite, bom dia É o Lucas, o Lai e o Lucas louco mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia, boa noite Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis, bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio-dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando às seis, bumbum já é nove horas Vai com o bumbum Tic-ta-tic-ta-tic Vai com o bumbum Tic-ta-tic-ta-tic Vai com o bumbum Tic-ta-tic-ta-tic Lucas Louco vai te pegar É um papapá E o Silan vai te papar É dois papapá O Elibaldo vai brotar É três papapá Yuri Martins que vai chegar É quatro papapá Ô, é mais um hit do Yuri Martins? Ah, eu quero saber a novidade, ladrão Lula já saiu da cadeia, ladrão